Olá, papai, mamãe, crianças! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Conceição e hoje eu vim cantar uma música e fazer ilustrações para vocês dos cinco patinhos. Vamos lá! Cinco patinhos foram passear, além das montanhas para brincar. A mamãe gritou, quá, 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 mas só quatro patinhos voltaram de lá. Quatro patinhos foram passear, além das montanhas para brincar. A mamãe gritou, quá, 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 mas só três patinhos voltaram de lá. Três patinhos foram passear, além das montanhas para brincar. A mamãe gritou, quá, 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 mas só dois patinhos voltaram de lá. Dois patinhos foram passear, além das montanhas para brincar. A mamãe gritou, quá, 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 mas só um patinho voltaram de lá. Um patinho foi passear, além das montanhas para brincar. A mamãe gritou, quá, 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 mas nem patinho voltaram de lá. Chim! Chim! A mamãe patinho ficou tão triste, mas tão triste. Essa história não vai acabar assim. A mamãe patinha foi procurar, além das montanhas para brincar. A mamãe gritou, quá, 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 Tchau.